Fala galera, mais um vídeozão Vendo um vlog aí na hora galera Diretamente de Alagoinhas Bahia Vamos subir aqui galera De boa Porque aqui o trânsito é brabo Então vamos Vamos seguir reto aqui De boa Vamos seguir reto E a gente volta ali Aqui a gente tem que andar prestando Atenção Pro trânsito né galera Então Já vai deixando aquele like Já vai se inscrevendo no canal Aí galera E vai comentando Aí o que você tá achando do vídeo Tive que vir aqui Resolver algumas coisas galera Aí né Vamos que vamos Pois eu e mandado aqui Chega que eu tô com sono Aqui a gente tem que prestar atenção em tudo galera Velocidade Velocidade Radar Semáforo Aí o andado tem que ser Naquele naipe né De boa hein Estamos fazendo um retorno aqui né É pra pegar Sentido Casa Esperar um pouco aqui E vamos de boa Entrando no retrovisor E tudo mais E tudo mais Viu galera Passar aqui pra mudar de faixa E vamos nessa Espero que a imagem esteja ficando boa galera Eu dei uma subida aí na câmera né De uma levantada Vamos aqui de buena Naquela maré mansa De boa Vamos passar aqui agora pela praça Rui Barbosa Passar aqui na praça Rui Barbosa Chega ali Nós vamos entrar Aqui era Vou ter virado ali galera Onde eu vou entrar Só que Não deu né Eu já tinha passado do Do local Tudo mais Ó o Highlander ali ó Highlander ali tá Ali só de buena Vamos dar uma virada aqui E vamos andar galera Aqui a A Lagoinhas Bahia Galera E eu espero que a imagem esteja ficando boa galera Vamos dar um salve aí pra todos os meus inscritos Desculpa aí galera Hoje Sexta-feira tarde Agora a gente vai Subir aqui Pra gente pegar descendo pra casa Vou Passar num posto ali galera Também dar uma abastecida Pra Senão a tutu não vai né Tem que jogar aquela Gasosa Rapaz E aquele trânsito galera Bem diferente Lá de minha cidade né Que é interior Mais de boa né galera Ali ó Semáfora ali já fechou galera Tem que andar Naquele modelo Vou encostar aqui A gente corta um pouquinho aqui nesse Meio corredor né Fica só esperando o bichão abrir Tô de garupa Minha esposa Minha esposa tá aqui mais eu Então Ó Se não abriu nós Nós adianta De boa galera Aqui tem que estar sempre a 40 por hora Não pode passar Senão os radazinho Pega E multa Então Tem que andar de boa Espero também que o áudio Esteja bom O áudio aí esteja bom E a imagem né galera Eu tô gravando aqui Eu só vou saber como ficou Quando eu chegar em casa Dando tudo ok galera Se vocês estiverem vendo esse vídeo É porque ficou tudo de qualidade Aí mais tarde Irei Tá postando galera Eu vi um posto ali galera Que gasolina tá de 7 E 59 Galera Lá na minha cidade tá 7 E 90 Carrinho aqui Placa de vende-se Atrás de um carro Colega tá vendendo aí o carro aí Colega não Que eu nunca vi na minha vida Fazer aqui na história Tô vendo aí agora Lá mais pra frente galera Vocês vão tá vendo É O pessoal tá Pegando umas areia ali Fazendo umas obras Uma obra muito louca Olha galera Tem uns quebra-mola Tem umas placas né Obedecer a sinalização Andar de boa Evitar acidente né galera Então Vamos na manha do gato aqui Devagarzinho A Lagoinhas Bahia Muito top galera Pra falar a verdade A cidade muito da hora Nós estamos Dando uma volta De tutu nela galera Não é passeio Vim aqui resolver Umas documentações galera Agora Já tô voltando pra casa já Indo aqui de boa Pegar a BR-101 ali Passar no posto E marcha pra casa Galera O carro parece que quebrou O cara tá só de boa Ali paradão Os radazinho aqui Tudo a 40 Aqui na cidade Acho que não tem Nenhum de 60 galera Tudo 40 Passou de 40 A caneta A caneta canta Vamos que vamos O cara vem ali com a XRE Já rodei hoje galera 135 km Quando saí de casa Eu zerei Ainda estou aqui na cidade De A Lagoinha Passar ali no posto Dar aquela abastecida Apesar que tem Gasolina de sobra Galera Dá até Pôr pra casa Tem que tá cheio Mas eu vou completar Aproveitar Os centavos Que tá mais baixo O cara aí é muito louco Vai Avionado Esse carrinho aqui Que tá atrás Deu tá doido Pra passar Mas aqui é assim Ou anda no limite Ou a caneta canta Ou anda naquele modelo Moço vai pra frente Você não vai que nem Queira entrar aí não Vai galera Se for querendo da hora De boa aqui Pra que você Queira passar Uau que vamos Aqui eu não sei Nem o que é isso aí galera O cara aí Nem respeita A sinalização O pessoal Manda parar Os caras não param não Galera Quer embarcar de vez E não pode ser assim Tem que ser mais de boa Olha Placa Ninguém Nunca viu Nem lacre Vamos de boa Aqui galera A quarentão Mostrando aquele Trânsito Diferente A vocês Aqui é correria Galera Aqui Você não pode Desviar a atenção Um segundo Tem que tá ligado Aqui é bom Que eu já vou Pegando o costume Com a moto Né galera Vocês sabem Tem pouco tempo Pra adquirir ela Mas Top demais Galera Até o momento Outro naipe Tirei aqueles Retrovisor Lá Pequenininho Galera Botei esses aqui Pra vir Mais pra frente Eu vou tá colocando Aí galera O retrovisor Da F800 Chama Cuida Bota o retrovisor Da F800 Que é um condomínio Aí galera De boa Olha lá Já vem mais um Radazinho Esse é de 50 Aqui já tá chegando Perto da BR Né galera Aí eles aumentam Um pouquinho O limite de velocidade Vai ver uma chuvinha Aí agora Vamo aqui Pegando uma garuinha Vamo de boa Na maré mansa Passar desse radar Sossegado Não quero saber De negócio com multa A situação Já tá feia O cara tá Com coisa com multa O estacionamento Ali O atacadão Atacadão Atacarejo E galera O pessoal tá com Mão única aqui Né Tão dando um grau Aqui Na pista aqui Acho que vão fazer Algum serviço Aqui Tava querendo Desmoronar Né O cara Vem vida louca Aí já Vem 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 Para a sua segurança Obedeça A sinalização É Tem que andar de boa Vamo entrar aqui Na BR Aqui galera Agora Agora é Sessentão Direto De boa Até Maria Chega da lanha Próximo posto Eu vou ver Vou dar uma paradinha Não sei se eu vou Abastecer No próximo posto Acho que vou Abastecer No próximo posto Ó galera Agora vamos Entrar aqui na BR E dar sinalização Pra cá Vai sentido Feira Salvador Eu quero ir Sentindo Crisópolis Chega aqui galera Para Que aguarda Então vamos esconder Vamo que vamo Outro radarzinho Ali galera Então vou Me manter aqui De boa Aqui já Outro radar Não tá nem mostrando A conta pra passar Então vamos passar Aqui a 40 Acho que não tem Nenhum Menos que a 40 Então vamos nessa Aqui eu já dou Uma subidinha Já estamos na BR Aqui Passar o dedo aqui Na câmera Vê se dá uma melhoradinha Aí Caso esses pingos D'água Esteja Atrapalhando Galera Vamos de boa BR-101 Sentido Aracaju Aí né Galera Pra pegar sentido Iambu Pra gente Tem que entrar Na Na 110 O carrinho Aí apressado Aqui Só não me engano Aqui Tem um radar Mas parece que tiraram Nesse quebra-mola Olha os bananas Aí O cacau E vamos que vamos Galera Lá Caminho Lá Pode ir Estacionamento Ali de alguma coisa Ali uns caminhões De boa 2h58 Galera Pai em Deus Logo logo Estarando em casa Pézinho de bambu Ali E é isso aí Galera Espero que vocês Estejam gostados Do conteúdo Logo mais Eu vou estar Trazendo novos vídeos E é isso aí Galera Mostrando um pouquinho Dessa viagem Conteúdo Diferente E Não Eu vou continuar Galera Eu vou mostrar Pra vocês O posto da Polícia Rodoviária Federal Já está perto Vou estar mostrando Pra vocês Já estamos Chegando lá Já estamos Pertinho Aqui Ó galera Aqui eu estou Indo de boa Galera Porque aqui O limite de velocidade É 60 Galera E aqui é Cheio de radar Cheio de radar Mesmo Aí a gente Tem que ir de boa Pode vacilar Na situação Que o Brasil O Brasil Se encontra Tem que ir de boa Olha Louco aí Não é avionado Olha Olha aí Galera Motorista imprudente Como é Passando o caminhão Preço da gasolina Aqui 7,31 Rapaz Se eu for entrar Nesse posto Vou abastecer Eu gostei Dizem Eu entrei aqui Meio doido Mas está valendo Galera Quando estiver chegando Lá no posto Da polícia federal Eu vou estar Voltando a gravar Vou Encher aqui o tanque Eu vou estar Eu vou estar Tchau.